Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de dicas. Hoje eu trago a forma como eu faço o meu pegadorzinho de pérolas caseiro, tá bom? Eu uso muito para poder estar customizando meus sapatinhos, ó, de crochê, e é uma mão na roda, adianta muito o nosso trabalho, ele pega bem mesmo as pérolas, sem deixar muito grudado, tá? Se encostou, ela saiu, tá? Encostou lá onde você quer, ela sai. Então, eu vou passar agora para vocês a lista de materiais que a gente vai precisar estar usando. Eu uso a cola permanente, tá? Essa marca aqui é que eu tenho costume de usar, mas você pode ver aí que você consegue ir na sua região. Eu costumo comprar essa cola quando eu faço, é, compro eles online de linha, alguma coisa assim, aí eu pego e vejo se na loja tem essa cola disponível, que ela dura muito tempo. Dá para você fazer muitos pegadores de pérolas. O próximo material é um espetinho de bambu, tá? É aquele usado muito para poder fazer churrasquinhos, né? Então, é isso. E também eu vou usar uma tesoura, essa minha tesourinha velhinha aqui para eu estar cortando. Você pode estar usando um estilete, alguma coisa aí para você estar cortando na pontinha, essa pontinha aqui mais fininha. Você pode estar fazendo dois ou um, dependendo do tamanho do seu espeto, tá? Com uma varinha só, com um espetinho só. Eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos aqui. Eu vou só assim, ó, aperto e gira, aperto e gira, e vai fazer essa marcaçãozinha, ó, tá vendo? Depois eu só faço assim, pronto. O segundo passo, você vai vir aqui, ó, vai mergulhar o seu palitinho lá dentro, ó. Você vai ver que vai ficar assim a pontinha, tipo um cotonetezinho. Você vai deixar secar por mais ou menos umas quatro, cinco horas, tá? Ela demora um pouquinho para poder secar. Depois de seco, ó, o que você vai fazer? Você pode usar ele assim, nessa espessura aqui, dependendo do que você for pegar, ou você pode voltar aqui novamente, ó, no potinho da cola e mergulhar mais uma vez. Ele vai ficar mais gordinho. Dá uma batidinha assim, para ele poder acertar aqui, ó. Aí, depois você vai colocar para secar novamente, daquele mesmo jeito, que eu já ensinei aqui. Você vai apoiar só na borda de um potinho, sei lá, deixar essa parte onde está com a cola livre, ó. Você vai deixar secar, opa, secar aqui desse jeito, ó, tá bom? E vai esperar aí mais um tempinho. Eu nem conto mais o tempo, tá? Eu deixo lá, só vou usar no outro dia mesmo, então, para mim, não vai fazer diferença. Depois que ele secou, aí você vai ver que ele está pegando bem, tá? Com muita... Está grudando muito. Aí, para tirar um pouco dessa cola, você vem aqui, ó, na sua mão. Você pode usar aqui os dedos, ó, e ficar rolando ele aqui. Ou, eu acho mais prático, eu coloco na palma da mão, assim, ó, e vou girando para lá e para cá. Tira essa cola todinha, e vem aqui na pontinha, assim, ó. Dou umas batidinhas, você pode vir aqui também, ó, desse jeito, e você vai ver que essa cola forte que está aqui, ela vai sair, vai ficar do jeito que você vai conseguir pegar suas pérolas sem ela agarrar, sem ficar agarrada. Quando você encostar lá onde está com a cola, ela vai, a pérola vai soltar facilmente. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, já passei cola no bico aqui desse tênis, vou dar uma customizada. Ele é um tênis de teste, né, então, não tem problema. Vai ficar até mais bonitinho. Ó, e olha só, como que solta facilmente. Você não precisa estar, é, puxando, né, pela... Tipo assim, ó, segurando para você puxar o palito. Não precisa disso, porque ele fica numa, é, pegada boa, né, ela, não, não, a cola não, não vai desgrudar a pérola daqui. E nem vai deixar ela grudada totalmente aqui, de forma que quando você depositar ali, ela fique, é, voltando no palito, né, ela fica lá, certinho. Então, ele fica com um nível de cola, né, exato, para você estar usando. Ó, e é bem rápido que você trabalhe usando esse palitinho, ó. Vou fazer aqui rapidinho, esse aqui só para vocês verem, como é bem prático. Se você quiser usar para pegar peças maiores, aconselho você a fazer ele um pouquinho mais gordinho, né, é, tipo para pegar uma peça bem grande. Que você tenha que usar cola, né, desse jeito aqui, do mesmo jeito que a gente faz para colar nossas pelas. Aí você mergulha o seu palitinho na cola umas três vezes, espera secar, né, dá esse intervalinho e vai fazendo esse processo todo três vezes. Ó, então aqui eu já estou finalizando. Então, você vê que é bem rápido mesmo. Ó, e tá pronta aqui. É só acertar aqui algumas pérolas. Pra ficar bem direitinho aqui. Como a cola não secou, aí dá essa possibilidade, né. De tá ajeitando. Então, tá pronta aqui, ó. O bico do sapatinho ficou customizado. Aqui é um all-star que eu tava fazendo de teste, ó. Então, ficou assim tão legal. Mas, enfim, é, tá pronta aqui, ó. Gente, bem rápido e prático, vocês viram. Então, façam aí, me falem aí se gostaram, se não gostaram. Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos. 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 Obrigado.